Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como iniciar a quest aqui do aluno gordinho, que é esse carinha que fica aqui. Então vocês vão responder primeiro, claro. Logo a seguir, galera, vou esperar aqui passar, vou fazendo rápido. Logo a seguir a gente vai responder o café Feromônio. Depois vocês vão escolher a opção vermelha, que ele vai continuar falando. Depois tigela Hagakuri, eu acho que é assim que se diz, deve estar errado provavelmente. E por último, galera, vou falando com ele. Eu acho que depois, por último, vocês podem dar qualquer comida que vocês tenham. Agora vocês voltam a falar com ele novamente. E a partir daqui a quest vai começar. Ele quer a comida misteriosa, eu tinha que resta de comida, foi que eu entreguei a ele e foi de boa. E assim a nossa quest para começar uma amizade com o aluno gordinho começa. Vai falando aqui, ok? Eu fui lendo, mas vou deixar para vocês lerem. Depois vocês vêm passar tempo com ele, vou adiantar aqui rapidinho. E a gente começa a quest com ele. Tranquilo? Vai aparecer aqui um cara. Vou pôr para adiantar. Chamar a polícia, foi a opção que eu escolhi. Ainda fiquei aqui em dúvida se era outra. Fui para lá de baixo, pelo invisto. E pronto, a quest com ele já vai começar. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!